Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu vou mostrar pra vocês o filme de poliéster, uma folha de poliéster que eu comprei. Ela tem 50 cm de largura e 3 m de comprimento. Então, eu paguei R$ 65,00, eu comprei no Mercado Livre, paguei R$ 65,00 com o frete. Então, chegou em dois dias, chegou muito rápido. E agora, vamos ver aqui a qualidade, se é boa ou não. Então, essa folha de poliéster é muito boa pra vocês colocarem por dentro da luminária. Então, é muito boa pra fazer arandelas, luminárias que ficam presas no teto, ou até mesmo lustres. Então, é um produto muito legal pra vocês fazerem as luminárias de PVC. Então, é filme de poliéster 0,25 mm. É só você colocar filme de poliéster 0,25 mm no Mercado Livre, que vocês vão achar diversas opções pra comprar. Porque esse filme vocês não acham em qualquer lugar pra comprar. Então, observa aí que é uma folha bem, ela é bem maleável. E ela é branca, leitosa. Então, ela é excelente pra fazer luminária de PVC. Então, observa aqui, ela é bem maleável. Então, é uma ótima opção pra vocês fazerem as luminárias de PVC. Então, aí, observa a qualidade do material é muito boa, apesar de ser bem maleável. Ela é bem resistente. Ela tem... Ela é leitosa, ela tem uma transparência. Ela não é 100% opaca. Ela tem uma transparência, apesar de ser branca, ela tem uma transparência. Que deixa passar a luz. O importante também é vocês usarem sempre a lâmpada de LED pra não esquentar. E aqui eu vou cortar um pedaço, uma folha, pra vocês verem como que funciona, como que é. Então, praticamente, é uma folha. Ela é um pouco maleável, mas não é dura, é maleável. E tem uma transparência. Ela não é 100% opaca. Então, ela serve muito bem pra fazer as luminárias. Observe aí alguns exemplos. Então, essas aí são algumas luminárias feitas com o filme de poliéster. Então, observe que fica muito legal. Aqui, vamos colocar essa folha aqui numa luminária, pra vocês verem como que funciona, como que é. Aqui eu vou usar essa luminária horizontal, pra vocês verem. Vamos colocar aqui as tampas. Aqui nós vamos usar uma lâmpada de LED. E observa como que ficou, ficou perfeito. E agora, vocês fiquem com o resultado. Vamos colocar aqui, pra vocês verem. E até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto